Como é que pessoal? Eu sou o Spartini. Bem-vindos a Tools Up! Tools Up! Temos aqui um jogo de construção ou renovações. Não é bem construção, é mais renovações. Também faz parte da construção, mas não interessa. É um jogo da editora All In Games. Isto é um jogo que foi lançado o ano passado, em setembro. Já podemos ter o ano passado, depois já havia lançado em setembro. O nosso objetivo, essencialmente, vai ser isso. Vai ser fazer aqui a nossa campanha. Já tenho aqui alguns peitos, mas já vou começar do início. Ou do início, ou se calhar não. Mas temos como objetivo renovar aqui algumas casas. Isto é uma parte fixe que eu, neste caso, ainda não joguei. É jogar em equipa. Ter aqui alguns participantes. Podemos ter até 4. Eu vou jogar com o Cristor. Pronto! Iniciar! Vamos começar aqui do primeiro, para vocês poderem ver. O jogo não é difícil de jogar, mas está bastante engraçado. Temos que ver o projeto. E depois, dentro daquilo que estiver no projeto, temos que fazer. Cá está o nosso projeto. Se tivermos que fazer chão, temos que fazer chão. Ok, temos aqui o nosso castor. Vamos entrar aqui na casa, que já não me lembro as teclas. Ok, como é que é que eu ia pegar isto? Ok, botão direito. E F? F? Ah, é o F. Agora, temos que ir para o chão. Fácil. Não precisamos mais do projeto. Podemos deixar no chão. Não corres, só que estou. Não, estou justinho não. Ah não, espera, espera. Podes largar. Larga isso, pá. F? Não. Space. Olha não mesmo como é que se larga essa porcaria. Ficaste cansado e largaste. Espera aí. Não dá mais. Ui, espera aí que ele vai largar. Ok. F é para apanhar. Olha, não me lembro como é que se larga. Não me interessa. Carregamos aqui no F. Estamos a posicionar. Já estamos a pôr aqui o nosso chão. Temos ainda bastante tempo. 3 minutos e 40 minutos. Vamos lá. Corre, que história. Isso, venha tudo. Para dentro não há nada para limpar, não. Não. Então é só mesmo o chão que temos para fazer aqui. Vou pegar isto novamente. Está ali, olha. Ih, tu és tudo. Pink, meu. Ok. Aqui. Ui, que nem. Mais uma à frente. Já também joga-se melhor se for com um comando, não é? Vou jogar com o teclado. Uf, 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 uf. Ui, não. Não é na porta. No chão. É dois minutos. Este primeiro nível é bastante fácil. Ainda temos bastante tempo, não é? Yeee. Está tudo arrumadinho. Está tudo cá fora. Conseguimos os pontos todos. Próximo. Ok. Girar a câmera. F para... Segurar o... Opa, o K.U. Estava mais a coisa a ver. Agora, Shift. Ah, Shift para atirar para o chão. Pressionar para pegar ou largar. É o Space. Ok. E o F para aplicar. Então era o Space. Porquê que não estava a dar? Ih, tanta coisa suja. Ok. Abrir a porta. Vamos já pôr isto aqui tudo no balde. Ah tá. Hehehehe. Não é este do balde. Ui, outra vez. Fala, só temos 5 minutos. Rapaz. Agora não fazes... Ui. Estou um lixo. Quais sempre no balde? Não é isso? Ah, está ali. Que estúpido. O balde está aqui. Pois. Pega lá no balde. Pegue o balde aqui. Isso. Ok. Isso. Tenha. Ok. Tenha isso tudo. Temos que apanhar o lixo primeiro. Isso. Quando o balde estiver cheio, temos ali fora um caixote do lixo. E temos que ir lá para o lixo. É nesta divisa já estou a ver que temos ali parede para fazer e chão também. Já vamos ver o projeto. Temos que apanhar aqui a lata de tinta que caiu. Ok. O balde... Ah, espera. Ainda está ali qualquer coisa. Estou fico. Cheguei. Que graças. Aqui não há nada para fazer. Agora vamos pegar no balde. Já tratar deste lixo. Ok. Mara, mara, mara. Acho que ele. Fechei esta parte. Ok. Vamos pegar no... Ah, já na maior parte deste gajo. Agora precisamos de chão naquela divisão e paredes amarelas. E depois precisamos. Lá em cima. Paredes cor laranja. Ok. O que foi? Ei, ei. Dá cá isso. Dá cá isso. Cabrão. Fui-se embora. Ok. Amarelo. Vai para aqui. E por laranja. Vai para aqui. Laranja é fácil. Não. Estúpido. Que estoura. Vamos pegar. Ok. Temos muito tempo. Não me lembro de ter... Temos tido tanto tempo. Se calhar... Como já fiz este. Tenho bastante mais tempo do que era habitual. Tenho a ideia que eu consegui fazer isto tipo tudo à rasca. Ok. Isto já não é preciso. Vamos para cá fora. Pega ou desliga para esta sala. Yeah. Melhor coisa que querido. Mudei a casa. Bora. Bora. Corre. Que estoura. Monta-me o dico como deve ser. Ok. Pinha isto tudo. Au. Au. Ok. Só faltam aqui em baixo. Nice. Pinha isto. Para fora. Isso. Agora vamos para o chão. Quanto tempo temos? Dois minutos. Uh. Corre. Mexa-se rabo. Essa cauda. Uh. Enganei-me. Então é mais à frente. E o buraco ali. Fica descoberto. Mas é rápido para o chão. Isso. Isso menino. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ok. 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 Moro. Moro. Ah. Isso. Eito. É tudo. Vamos buscar. Ah. É verdade. Aqui já não dá. Se carregarem no shift ela tira as cenas. O que tem que ter cuidado é com as latas. Ok. Aqui vamos. Aqui vamos. Aqui vamos. Vamos embora. Está isto tudo sui já. Vamos limpar. Limpar primeiro. Temos o projeto onde. Está ali na casa do banho. Ok. Não. Ah pera pera. Temos de tirar este chão. Esta parte vocês não sabem mas eu. Como já fiz isto. Ui. Que estupido. Tirar no chão porque é no chão. Ai. Estava a tirar a porta. Esta parte está ali depois no projeto. O que é que se tem que fazer. Agora temos que ir lá fora despejar o lixo. Que já te achei. Por causa de estar aí havia também o. Vamos lá por aqui. Ah isto não é preciso. Não. Pode ser aqui dentro. E. E. Não me lembro se. Temos de tirar algum papel de parede. Ali do. Oi. E do outro lado. Como é que está pintado também. Tem. Uma lata de tinta para pôr. Ok. Estou aí. Estou aí. Ah. Pode ser para aqui. Hihihi. Ok. Este tem que ser rápido. Temos ali 5 minutinhos para fazer. Ok. Não preciso mais lixo. Posso esperar de ficar aqui. Ai sei 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 sei. Vamos só confirmar aqui o projeto. Vem aí. Vamos lá ler isto. Ok. Laranja. Laranja nas paredes. E amarelo lá em cima. Ok. Amarelo? Onde é que está a lata de tinta amarela? Ok. Este caso aqui em baixo é tudo laranja. Será que ainda vem um gajo traseiro? Deve ser. Não é? Olha o que era essas de tapete pá. Do rolo está-me a fugir. Ok. Deve vir alguém. Já não me lembro. Ok. Vamos entretanto. Baixar aqui o chão. Isso. Devia ter o tapete mais perto. Para não ter que estar a fazer este percurso todo. É ali uns segundos preciosos. Ah. Já veio o gajo. Vamos buscar. Obrigado. Obrigado. Agora o amarelo é para aqui. Vamos ter que tirar. Então espera aí. A laranja é deste lado. Vamos ter que tirar aquela pared toda. Para poder pintar. Ainda preciso da lata. Ui. Não ficou tudo. Ainda preciso da lata tinta. Não dá lata tinta não. Pecaixote. Ok. Mas isto podemos esponjar. Ah. Aplica. Ok. Isto já não é preciso. Por ali. Pecaixote. Vamos levar lá para cima. Temos de tirar o papel de parede. É né? Já. Ok. Então. Então. Despeja. Despeja logo. Ok. Puxa. Estamos a ficar sem tempo. Isto é sempre uma más rasca. Ok. Bora. 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 Meu castorzinho. Aqui ainda temos. Uma parede. Duas paredes para pintar. Eu tenho que ter cuidado para não entornar nada. Apenas. Não dá. Não cabe mais. Vá. Vá. Rápido. Vá. 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 Trabalhar bem. Trabalhar bem. Vá. Vá. Vamos deixar isso, vou empurrar a barriga e dois minutos, ok, acho que a gente consegue. Então fecha a porta, isso, não engana-me nas teclas, estou ficando nervoso, não custa nada, não custa nada, para não te enganar nas teclas, feito estúpido. Boa, boa, temos um minuto para pintar uma preta lá em cima, esta já está, abre o parque, vai ser mesmo um minuto para pintar lá em cima, bora, 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 minuto e vinte, ok, 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 isso, não entornes ao lado da tinta, não estúpido, olha agora ainda por cima, oh que merda, estou no lixo, ok, vai, 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 vês, porque é que não devemos entornar lá dentro da tinta, pega lá nisso oh bordeiro, bora, 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 ok, 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 50 segundos, 50 segundos, estamos lá, estamos lá, depois ainda temos que o lado da tinta lá para fora, acho que dá, acho que dá, está, 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 está que vai bem, está que vai bem, a ver este aqui já foi bastante mais complicado. Tivemos mais coisas para fazer, por isso é que isto em equipa depois é mais fácil, não é? Um trata de uma divisão, o outro trata da outra. E também deve ser bem mais divertido. Arrumar! Vamos embora! Vamos embora! Isso! Vamos fazer mais um. Que estes três eu já tinha feito. Vamos lá para cima para a prima piece. Não? Ah, eu quero ir para a prima piece. Isso. Ok. Para o primeiro não, para o segundo piso. Quer dizer... Ok merda, vou usar o elevador assim. Tire, boa! Ora, nível 4 ainda não fiz, vamos ver como é que corre. Ok, vamos embora. Ora, temos já aqui o projeto. Vamos ver, laranja, amarelo, amarelo e manada, não é? Ok. Arranja, amarelo, amarelo e... Não tem cores. Como é que é? Isto. Ah? Isto é papel no lixo? What? Ah, ok. Já percebi. Tenho que rebocar aqui as paredes. Não precisar ser rebocadas. Espera aí, homem. Eu não posso... Podes deixar a tinta aí no chão ou não? Ui, a porta é ali daquele lado? Não. Não. Não estás enganado, homem. Espera aí, deixa-me provocar as paredes todas. Para já... Já me das a lata tinta. Não? Tenho que fazer mais. Ok. Aqui é preciso. Boa. É para o gajo é chato, meu. Já vou. Ainda por mais nem é desse lado. Eu tenho que ir lá buscar a lata tinta. O que é que é a laranja? O estupido é deste lado, meu. Lá cá a lata tinta. Agora, a laranja era aqui em cima, né? Já. Vamos por aqui ao meio. Ok. Isto já não é preciso. Para eventualmente ser preciso. Mas espera, já não é. Ui, amarelo. Vou ter que tirar este papel de paredes todo. Ok. Ok, vamos lá. Vamos lá tirar o papel de paredes. Já vai. Já vai. Já vai. Já vai. Lixo. Ok. Bora, 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 bora. Só para um é tramado, pá. Não sei se isto vai dar só para uma pessoa fazer. Ok. Já vou, já vou, já vou. Aproveitar que estamos aqui fora. Obrigado. Estúpidos. A porta é aqui. Ok. Amarelo. Vou pôr aqui no chão. Pintar isto tudo de laranja. Falta-me o tapete, não é? Ok. Temos três minutos. Obrigado, já veio o gajo do tapete. Vou deixá-lo tocar uma vez a porta e depois apanho na segunda vez, que é o que está a ver. Vou para ver se consigo pintar todas as paredes. Ah. Aqui está lá. Está mais perto, pá. Aqui ganha-se uns bons segundos, se tivermos as cenas perto. Bora, bora. E o cão. Ok. Uma parte está quase. Então. Não queres lá, tatinho? Estúpido. Esta está feita. Vamos para lá fora. Não precisamos. Tu. Anda cá o tapete. Anda cá o tapete. Caraças. Oh, estúpido. Os gajos das transportadoras sempre é a mesma coisa. E o gajo anda devagarinho. Tem o tapete. Ui. O que é que deu para o tapete no meu lixo? Estão. 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 Já não é preciso também. Pode vir cá para fora. Ui. Vamos levar isto lá para dentro. Aqui talvez. Ok. Bora. 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 Ah. Isso. Ok. Anda. Está-me a falhar os dedos. Isto é bem mais fácil com o comando. Comanda xbox. Ou assim. Ui. Vou ter um minuto para o chão todo. E ainda limpar esta porcaria toda. Quer dizer. Não é mesmo. Não é mesmo. Estou muito para limpar. Porque eu estou limpinho. Ai. Bora. 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 Isso. Boa. Tem mais paredes? Não. Oh. Não. Não. Ah. Que porcaria. Não. Não. Ok. Ok. Vamos aqui. Não. Não. Larga isso. Ui. Um minuto. Estamos desgraçados. Ok. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos por aqui. Ok. Agora vamos tentar pôr o chão. Temos um minuto para fazer. E ainda. Levar as cenas lá para fora. Vá. Vamos já a parte mais distante. 30 segundos. 30 segundos. Vai ser mesmo a rasca meu. E daí não sei se dá. Ok. Bora. Ui. Ui. Acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Não vai dar. Ainda tem quatro. Ai. Não vai dar meu. Não vai dar. Depois ainda tem que levar as cenas lá para fora. Oh. Que merda. Fogo. Foi por pouco. Foi por pouco. Isto só para um é terrível. Ah. Não conseguimos. Pé. Não conseguimos. Tivemos uns pontinhos e tal. Mas não conseguimos. Fazer tudo como deve ser. Mas pronto. Dá para vocês terem uma ideia. O jogo está muito porrado. Deve ser fixe jogar em equipa. Cada um faz o seu trabalho. Cada um faz o seu assunto. E assim mais facilmente se vai fazendo as coisas. Mas pronto. Espero que tenham gostado. Curtam o jogo. O jogo está na Steam. É baratinho. Portanto aproveitem. Possivelmente agora estará em saltos. Agora nesta época está tudo em assalto. E pronto. Vamos ficar por aqui. Quanto a vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Bye bye.